Música Músico Leandro Nossos pais devem ter orgulho de ter um filho artista Eles não gostam dessas coisas, cara Não ligam pra isso Você parou pra pensar no que você tá me falando? Você acha que foi isso que eu sonhei pra você? Eu e seu pai? Um brinde ao sucesso da noite